O emissário da ONU e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan, afirmou nesta quinta-feira que o regime de Bashar al-Assad deu esclarecimentos positivos sobre como pretende implementar o plano de cessar fogo no país. Annan disse que o governo sírio quer uma garantia de que a oposição também vai parar os combates para acabar com a violência de todos os lados. O emissário da ONU falou ainda que a ideia da Arábia Saudita e do Catar de armar os rebeldes seria desastrosa. Ele fez as declarações em uma visita ao Irã, principal aliado da Síria no Oriente Médio.